Você é filho de português e não tem direito à cidadania portuguesa? Como isso é possível? Não basta ser filho ou neto de português. Tem que saber o que eu vou te explicar nesse vídeo. Vem comigo! Olá, descendente! Eu sou a Mariana Oliveira, assessora da DNA Cidadania. Mas hoje o vídeo é também pra você que é cônjuge de português e pra você que é residente em Portugal. Ou seja, hoje o vídeo é pra todo mundo! São vários os casos de filhos de portugueses que não têm direito à nacionalidade portuguesa. E aí, dá pra resolver? Depende. Primeiro você tem que entender a diferença entre naturalização e atribuição da nacionalidade. É importante que você entenda que a gente não pega a nacionalidade portuguesa. A gente pega uma gripe, pega uma chuva, pega um congestionamento. Mas a nacionalidade portuguesa, a dupla nacionalidade, ela é adquirida, ela é atribuída. Você obtém o reconhecimento de um direito. Você passa a ser, você se torna um cidadão europeu. Português de origem ou português originário é aquele que nasceu em Portugal e suas colônias. É também aqueles que tiveram a nacionalidade portuguesa atribuída por serem filhos de pais portugueses. Nesse caso, a pessoa não nasceu aqui em Portugal, mas é como se ele estivesse nascido, porque o direito retroage a data do seu nascimento. É português desde que nasceu. Filhos e netos de portugueses com base na nova lei podem requerer a atribuição da nacionalidade e transmitir esse direito para os seus descendentes vivos por direito de sangue. E os naturalizados? Bom, nesse caso dos naturalizados, a nacionalidade não retroage a data do nascimento. Ou seja, a pessoa que é naturalizada, ela se torna portuguesa daquele momento em diante, da data da concessão, da data do registro em diante. Por ser um direito que não retroage a data do nascimento, os filhos de portugueses naturalizados que nasceram antes da naturalização não têm direito à nacionalidade portuguesa. Esse é o seu caso? Como é que resolve isso? Na verdade, esse é o caso de todos os bisnetos que já têm o pai ou a mãe naturalizados e que agora precisam pedir a conversão desse direito. Na verdade, é um novo pedido de atribuição da nacionalidade. Ou seja, se torna um português originário. Dessa forma, o direito de português retroage a data do nascimento e os bisnetos passam a ter direito como filhos de portugueses legítimos. Agora, os descendentes dos portugueses naturalizados que nasceram depois da naturalização dos seus pais têm direito por atribuição porque já nasceram filhos de pais portugueses. Seja por atribuição ou por naturalização, é português do mesmo jeito. Os documentos pessoais são iguais, os direitos e os deveres também são os mesmos. A única coisa é que um português naturalizado não pode se candidatar à presidência da república. Se você está gostando desse vídeo até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botão para se inscrever e ative o sininho para ser notificado assim que postarmos novos vídeos. Assim, você vai receber mais conteúdo que vai te deixar mais perto do seu passaporte europeu. E se você conhece alguém que está em busca da cidadania portuguesa, compartilhe o nosso canal. Dessa maneira, eu e você poderemos ajudar mais pessoas e transformar mais vidas. A missão da DNA Cidadania é transformar você, brasileiro, em um cidadão europeu. Descubra se tem direito. Vai no nosso site, dnacidadania.com.br Clique em Quero Minha Cidadania. A gente se vê. Até mais. Tchau. 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 Tchau.